Isso aqui eu vou dedicar pra minha mãe, que ela gosta dessa música aqui. Mãe, beijo, te amo! Primeiro era vertigem, como em qualquer paixão. Era só fechar os olhos e deixar o corpo ir por mim. Depois era um vício, uma intoxicação, me corroendo as veias, me arrastando pelo chão. Pois sempre tinha a cama pronta, um rango no fundão, luz acesa, espera no portão. Pra você ver que eu tô voltando pra casa. Me ver que eu tô voltando pra casa outra vez. As vezes é tormenta, ou se uma navegação. Pode ser que o barco viril, também pode ser que não. Já bebê a volta ao mundo, lhe gritando de tensão. Tanto gozo e sussurro, já impresso no colchão. Pois sempre tem a cama pronta, um rango no fulgão. Fulgão, fugão, luz acesa, espera no portão. Me ver que eu tô voltando pra casa outra vez. Me ver que eu tô voltando pra casa. Me ver que eu tô voltando pra casa. Tanto gozo e sussurro, já impresso no portão. Tanto gozo e sussurro. Tanto gozo e sussurro. Tanto gozo é por volta. Tanto gozo e sussurro. Esqueci essa noite. 馬 forces pôr money. Olha daí que eu toque pra casa. Tanto gozo. O tom irmão! Falou agora. Eu quero te encontrar Hoje eu decidi Não me chatear Só por hoje Eu quero te mostrar Que eu sei sorrir Que eu sei agradar Só por hoje Se quiser testar Quanto um dia pode durar É só tentar E se quiser saber Quanto um dia pode valer Pode apostar Eu quero te encontrar Hoje eu decidi Não me chatear Só por hoje Eu quero te mostrar Que eu sei sorrir Que eu sei agradar Só por hoje E se quiser testar Quanto um dia pode durar É só tentar E se quiser saber Quanto um dia pode valer Pode apostar Pode apostar É só você querer É só você querer É só você querer Que tal viver É só você querer É só você querer É só você querer É só você querer Que tal viver É só você querer É só você querer E se quiser testar E se quiser testar Quanto um dia pode durar É só tentar E se quiser testar E se quiser saber E se quiser saber Quanto um dia pode valer Pode apostar É só você querer É só você querer É só você querer Só você querer É só você querer Que tal viver Come as you are As you are As I want you to be As a friend As a friend As another enemy Take your time Hurry up Choice is yours As a friend As a friend As a friend As another enemy Memoriel 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 Come a thousand birds So complete As I want you to be As a friend As a friend As another enemy Memoriel 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E que não posso ficar tão solto E vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me veja Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho Eu me diverto Me balanço devagar Como quando você me abraça Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Vem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de som E do time da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me matarei Quando tenta me convencer Eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha Um manual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente corre o fumo E todo empanamento Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Eu vou equalizar você Uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu te transformei 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 em mim Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É como um can danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa É vil e mentirosa Deus do céu como ela é maldosa Venenosa, venenosa Venenosa, erva venenosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Venenosa, erva venenosa Se porta como louca Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Venenosa, erva venenosa E atesta todo mundo Fazer maldade é seu ideal Venenosa, erva venenosa Venenosa, venenosa É venenosa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Yeah, Jumbo Jumbo Yeah, we're gonna have a party All night long All night All night long All night All night long All night All night long Yeah Everyone to meet We're tearing in the street All night long Everyone to meet We're tearing in the street All night long 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 All night All night long All night All night long Feel good, feel good All night, all night, all night All night Tem uma galera pitapit Uh! 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 Your body's mine When you tell me right You show me What they like I'm telling you Just how I feel When I hurt your mind You're sweet to keep Jump on, jump on You call me All night I'm leaving you I found a dream To show the stuff And let it be I'm telling you Just watch your mouth I know you came It's all about I'm saying Since last year To be as we do But my friend You have said nothing I just wait to I can do Because I'm bad I'm bad You know You know I'm bad I'm bad You know it Because I'm bad Because I'm bad I'm bad You know it You know And I hope One has an answer right now Just to tell you once again Who's bad? I know you came But you're true I know you came Música 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 Eu não consigo imaginar um passarinho a voar, um sol que vem a iluminar. Não há beleza no olhar, músicas pra se cantar, cores para alegrar. Música Não há nada bonito nesse mundo sem você, não há nem poesias pra se ler. Música Basta eu pensar em você, pro mundo se encher de cor. Música 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 Basta eu pensar em você, pro mundo se encher de cor. Música Música Basta eu pensar em você, pro mundo se encher de cor. Música Música Basta eu pensar em você, pro mundo se encher de cor. Música 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 It goes electric, baby, when I turn it on All through my city, all through my home Flying up the ceiling when I'm in a zone I got that sunshine in my pocket Got that whistle in my feet Feel that heart loop in my body when it drops I can take my eyes off of me Moving so phenomenally Go on like the way you're rocking And I stop under the line When everything goes No one's around when I'm getting you close When it moves, but it's already known Just imagine Just imagine Just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance And you're creeping up on you Just dance, dance, dance Come on All those things are shooting But you dance, dance, dance Ain't nobody who can see so keep dancing Can't stop the feeling Just dance, dance Can't stop the feeling Just dance, dance By Maka By Maka Nothing I can see but you Can't stop the feeling Tchau. Tchau.